Abertura Abertura Isso Isso Abertura Cauta direto mais Quero Acho que chuta! Isso Tudo bem Faz força Esse bola Padre Foi Abertura Não Abertura Que痛 Que traumas Senão Você Nossa Espera Isso Isso Venha Para Abertura Tá faltando direto, Dalton, quebra direto, bichão. Bate um dois. Sai, sai, vira. Gira e sai do campo. Boa! Verte, verte a postura. Boa! Vai, vai, vai. Sai, sai. Vai, vai, vai. Boa! Bate. Boa! 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 Isso. Vai na mão, calma. Isso. Começa pra direita. Isso. Isso. Começa pra direita. Começa pra direita. Direito para o gol do Senão. Vai, vai, vai. Isso, vai. Boa. Isso. Isso, isso. Vai striver. Vai striver. Vai striver. Isso. Vai striver. Isso. 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 Chuta não, não. Vai striver. Chuta não, não. Chuta! Isso. Segura a vó de segurança. Tirei alguém, de luta, direi em blusa. Vai agora! Isso, Kaique! Isso! Agora, Kaique! Vai lá, vai lá, vai! Isso! Deixa ele só! Boa! 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 Chuta! Chuta! Banda no meio! Só do meio! Banda no meio! Só do meio! Ele sentiu o bolo! Vamos lá! Boa! Dê que é bom o filho! Vai! Vai! Tá morto! Cora! Boa, Caio! Boa! Boa! É aí! É isso aí! Aí caí! Vai pra cima! Boa! Isso! Tira o meio, cai em cima! Vai, vai, vai! Tira! Boa! Tira, tira, tira! Boa! Vai, vai, vai! Chuta! Chuta! Boa! Pira! Pira! Chuta a coxa mesmo, não! Boa pra cá! Chuta a coxa mesmo, não! Paz, rapaz, rapaz! Paz, rapaz, rapaz! Dá pra cima! Não deixa respirar, vai,�! Paz, rapaz, rapaz! Paz, rapaz! Paz, rapaz, rapaz! Paz, rapaz, rapaz! Paz, rapaz, rapaz! Vai no final, vai no final, vai no final, vai no final. Ei, tá acabando, Caí. Tá acabando Caí, vai. Pula! Aí que chega direto na hora. Cruzando a tecla, não, vai no final. Ei, 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 ei. Disse! 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 É isso que vai sair! Cruclo! Virade da arma! É isso que vai sair! Saí! Abre! Encerramento! Abre! Pula, pula! Isso! Vamos sair daí! Boa! Abre! Rápido! Abre! Vai lá! Pula! Abre! 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 É isso aí! É isso aí! Fim de luta! A gente da decisão diretiva, é a palavra de... Aplausos! Aplausos! Aplausos!